Esta é uma palma de São José José Domingos, o último maravilhoso venço do barco do Senhor. Se você pudesse contemplar o que tenho guardado, não pensava nem um só instante em voltar atrás. O meu belo com você já foi sacramentado O que falo está falado e ninguém desfaz Creia não existir nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Mas o que dá no seu amargo do pé Filho, pra te dar vitória eu rasguei o pé Teu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas tua Sou eu que dou a bênção e amei na hora da vitória No lugar da tempestade, filho, salvo agora Faça a noite virar dia quando eu quero agir Destruo muralhas de pronomes e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar as provas Pra provar que sou Deus e nunca te esqueci Eu cumpri, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanta e te faz vencer Eu sou uma concha e na água da vela O dono de todo o poder Só tem que acreditar enquanto a sua mão Receba o cumprimento da palestra de Deus da noite A rabaxão Obrigado Jesus O dono de todo o poder 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 Quer dizer não resistir nada além de mim Não dependendo de palpites para decidir Facificar fosse o apardo do pé Filha pra te dar vitória eu rasguei o pé Teu nome está escrito no fundo do céu Jamais esquecerei promessas Com o que tem promessas que me dão na rua Sou eu que dou a bênção Me ordena a hora da vitória Com o lugar da tempestade Entre o sol agora Faço a noite virar dia Quando eu quero agir Destruo muralhas e broses Sem pelas forças Vou fazer você pisar e esvagar as provas Pra provar que sou Deus E nunca, nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanta E te faço vencer Eu sou a rocha e na balavel O dono de todo mundo Que eu nunca esqueci de ti Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanta E te faço vencer Eu sou a rocha e na balavel O dono de todo mundo O poder O dono de todo mundo O poder O que eu nunca esqueci de ti